Olá a todos, hoje nós recebemos o João Marcos, ele é graduado em Engenharia Civil pela UFMG, mestre em Lógica e Filosofia da Ciência pela Unicamp, doutor em Filosofia pela Unicamp e doutor em Matemática pela Universidade Técnica de Lisboa. Ele é atualmente professor no Departamento de Informática e Matemática Aplicada da Federal do Rio Grande no Norte, é parceiro do Security e Quantum Information Group em Portugal e bolsista de produtividade do CNPq. As suas principais áreas de atuação são as relações de consequência, lógicas não clássicas, computação quântica, combinações entre lógicas, entre outros temas. Falaremos hoje sobre a noção de consequência lógica, um modo de pensar lógica de forma abstrata, que trata o estudo das relações entre premissas e consequências e satisfaz algumas poucas condições estruturais. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar dessa entrevista, João. Eu que agradeço, é uma honra poder estar aqui com vocês, Alfredo, Edgar, pessoal do Ad Infiniton. Eu sou grande admirador do canal de vocês e fico feliz de estar aqui contribuindo para eles. Muito obrigado. Vamos começar com uma pergunta. O que você entende por lógica ou lógicas? E se é possível apontar de um modo breve semelhanças e diferenças no estudo abstrato da relação de consequência para a filosofia, para a computação e para a matemática? A pergunta é excelente. E eu estou tentando entender justamente qual é a resposta a essa pergunta. Já tem mais de 20 anos, 25 anos. Se for para colocar de forma muito geral, com o slogan, eu podia dizer assim, a lógica é a arte da inferência. A lógica é o estudo do raciocínio. Mas eu acho que isso é pouco. Você vai querer uma resposta um pouco mais específica. E eu posso pensar, então, no que a gente escreve no paper quando a gente vai descrever uma lógica e não a lógica. A gente costuma escrever que se trata de uma estrutura que tem alguns componentes. E entre esses componentes há pelo menos dois que são muito importantes. Uma linguagem subjacente sobre a qual a gente vai falar de inferência, falar de raciocínio. e também uma noção de consequência. Você já mencionou a palavra consequência, ela é fundamental. E você me perguntou também qual é a maneira como a consequência é trabalhada em filosofia, em computação, em matemática. Deixa eu me colocar, então, um pouco, antes de falar disso, pensar. Se o foco é linguagem e consequência, o que a gente quer conseguir capturar? Bom, uma das coisas que eu podia dizer que a gente gostaria de capturar com essa noção de consequência é o conceito de teoria. A palavra teoria é muito importante. Em ciência, em particular, a gente fala de teoria da gravidade, teoria da relatividade, teoria da evolução. A gente tem a palavra teoria para todo lugar. E essas teorias, eventualmente, são estudadas pela gente como um conjunto de enunciados numa linguagem. Como os axiomas. Os axiomas tentam formular exatamente em que consiste essa teoria, do que ela fala. E ali tem uma linguagem subjacente, tem os conceitos que vão poder ser usados, que fazem parte da teoria. E esse estudo da teoria, que envolve, em geral, a linguagem natural, pode ser formalizado e é formalizado pela estrutura abstrata da lógica, que contém uma noção de consequência, dentro da qual... Eu não sei o que é exatamente essa consequência. Pode ser uma relação entre enunciados, pode ser uma operação sobre enunciados, mas eu posso pensar, se for uma operação, a teoria consiste nos pontos fixos dessa operação. Você dá ali os axiomas, como você falou, e pensa no que é que segue daqueles axiomas, o que é que se pode inferir daqueles axiomas, coloca tudo lá dentro e fala a teoria contém as consequências daqueles objetos que você selecionou inicialmente como sendo descritivos da sua teoria. Então, seriam todas as sentenças, todos os enunciados que se derivam a partir de uma certa coleção e que nada que pode ser obtido está fora dele. A gente pode falar em derivação, sim, e de fato isso me leva as duas principais formas como a noção de consequência é induzida. A gente pode falar que ela é induzida a partir de derivações, essa é a abordagem principal que se usa quando a gente faz teoria das demonstrações, e ela pode ser induzida também a partir da técnica de se tentar evitar contramodelos. Mas vamos colocar assim, em geral, ela é colocada assim, o objetivo de tentar escolher uma certa propriedade que se aplica sobre as fórmulas e tentar fazer com que essa propriedade seja preservada das premissas para as conclusões. essa ideia de preservação, que muita gente associa como preservação da verdade, do conjunto de objetos iniciais para aqueles que vão ser inferidos a partir deles, não tem nada a ver com verdade. Qualquer propriedade, Sérgio, qualquer propriedade unária sobre formas pode ser usada para definir uma noção de acarretamento lógico. que seria algo como a conclusão, algo que preserva a beleza das premissas, algo assim. A bondade, a beleza, a cor, aquilo que você queira, que faça sentido falar, que seja uma propriedade aplicável sobre aqueles objetos que a gente selecionou, linguísticos, sobre os quais a gente está tentando fazer argumentação. Aliás, por falar em argumentação, talvez só ajude a gente a entrar dentro da segunda parte da pergunta que você falou, para eu tentar focar em como que as diferentes áreas veem isso. Em filosofia, a teoria da argumentação usa a ideia de consequência para tentar deixar claro, numa argumentação, numa construção de um diálogo, o que que se pode, o que que é relevante concluir a partir de certas assertões, que tenham sido dadas inicialmente, e por que que isso pode ser feito assim? Em geral, feito dentro de uma certa linguagem, onde a gente tem conectivos. E o que que são esses conectivos? Bom, aí já vai um pouco além, porque eu estava falando de uma linguagem, não falei nada especificamente sobre essa linguagem, e falei da noção de consequência sobre a linguagem, qual é o papel dos conectivos? A gente pode pensar que o papel dos conectivos é internalizar na linguagem objeto, uma linguagem da lógica, algum fenômeno, alguma situação da metalinguagem. Então, uma das maneiras de tentar entender o que é um conectivo, usando esse conceito de consequência lógica, para dizer que propriedades que ele tem e quais propriedades que ele consegue internalizar. Como, por exemplo, o conectivo de consistência poderia internalizar a noção de consistência da metalinguagem, ou mais conhecidos, os conectivos de conjunção, disjunção, internalizam certos tipos de estratégias argumentativas, envolvendo demonstração por casos, envolvendo a coleção de argumentos, coleção de anunciados que foram dados separadamente num anunciado só. A negação explica como é que a gente pode fazer um certo jogo, jogando sentenças de um lado para o outro. A implicação registra que a gente pagou um certo bilhete para poder passar por uma certa catraca chamada consequência, de um lado para o outro, e assim por diante. Então, a noção de consequência pode ser induzida através de evidências positivas, que são as derivações, em filosofia há muito interesse nisso também, e através de contramodelos, que são as evidências negativas para consequência. Eu falei só de filosofia, deixa eu falar um pouquinho de computação. Então, em computação aparece muito a noção de consequência, as pessoas nem se dão conta disso, justamente, de novo, através da construção de derivações que justificam que um certo objeto seja colocado dentro de um certo conjunto. A construção de um conjunto indutivamente definido. É um conjunto que é construído, eu costumo dizer, de baixo para cima, como uma cebola, a gente vai colocando coisas lá dentro, e porque colocou aquelas, pode colocar outras, e assim por diante. E cada uma daquelas coisas tem que ser justificada, e essa construção tem uma certa estrutura, então, associada a esse conjunto, tem uma noção paulatina de fecho, de consequência, que é estabelecido quando a gente vai descrevendo por que as coisas podem entrar lá dentro, e no limite a gente consegue definir um certo conjunto, como sendo justamente o fecho ou a consequência, dentro de uma certa especificação funcional, relacional, assim por diante, daquelas coisas que a gente pegou lá no começo, como sendo as regras primitivas ou os axiomas da teoria. Em matemática, para ser muito simples e curto, a gente pode pensar em consequência como sendo generalização da noção de fecho topológico. A gente tira algumas propriedades, então tem uma estrutura muito mais geral do que a noção de fecho topológico do Kuratovski, e a gente chama aquilo de operador de fecho, e aquele operador induz uma relação de consequência e vice-versa. Muito obrigado pela resposta, muito clara e elucidativa. Vamos então, eu vou começar agora a mencionar os artigos que você tem produzido em relação a isso. Então, no recente artigo, What is a logical theory on theories containing assertions and denials? Você, junto com Carlos Caleiro e Carolina Blasio, exploraram uma extensão da noção de consequência lógica. Nesse trabalho, vocês propõem a separação dos aspectos afirmativos e negativos de uma relação de consequência. Como funciona essa separação, de modo intuitivo, e que tipo de fenômeno vocês pretendem capturar com esse tipo de estudo? Pô, às vezes eu penso no lógico como sendo aquele indivíduo que está segurando a ponta de uma corda, e ele nunca se pergunta sobre onde está a outra ponta, o que está amarrado lá, sabendo que a corda tem que ter uma outra ponta, né? E aqui tem uma outra ponta envolvida. Eu acho que é muito comum, a gente quando estuda lógico ouvir do aspecto afirmativo, como você colocou, ouvir falar de assertions, e raramente a gente vê sendo levadas sérias os denials, o rechaço. Por que eu estou propondo que a gente, não sou a primeira pessoa a fazer isso, mas por que eu estou defendendo que as assertions e os rechaços sejam igualmente levados a sério? Deixa eu fazer uma analogia, eu gosto dela, sobre o lado escuro da Lua. Eu gosto de imaginar que a gente, como vive aqui no planeta olhando sempre para a Lua e vendo sempre o mesmo lado dela, né? A gente volta lá para a época do Júlio Verne e fica imaginando, e o outro lado da Lua, né? Será que tem uma civilização do lado de lá, tem algumas coisas acontecendo? O que tem no lado escuro da Lua? E aí é muito curioso, porque a expressão do lado escuro da Lua é extremamente enganosa, dado que a Lua está girando em torno da Terra, ela também, o lado de lá também passa na frente do Sol, recebe tanto, em média, praticamente a mesma quantidade de luz que o lado de cá, de fato recebe até um pouco mais, porque não há o eclipse da Terra do lado de lá, o eclipse da Terra é só do lado de cá, né? Sobre a Lua. E a gente, por não estar vendo aquele lado, esquece de falar dele, esquece que ele existe, e pode haver coisas extremamente interessantes por lá. Então, a ideia de explorar o lado escuro da Lua, e nesse caso aqui, explorar os rechaços, e não apenas as acerções, que podem ser pensadas como atitudes proposicionais, diferentes, ou atos de falas diferentes, ou, vou deixar aqui em aberto com reticências, porque esse é um ponto que as pessoas ficam muito excitadas a respeito, e eu não quero me comprometer com uma leitura específica do que eles são, mas o que eu acho que é interessante a gente pensar aqui para compreender, vamos dizer, a acerção, como se fosse compreender a verdade, também é interessante compreender a falsidade, compreender o outro lado, e lembrar que uma moeda tem dois lados. Diga. Uma pergunta que talvez alguma das pessoas assistindo podem estar na cabeça nesse momento, seria qual que seria a diferença entre o rechaço, essa negação que você está falando, e, por exemplo, a ideia comum de dizer a afirmação da negação, porque para muita gente isso seria a mesma coisa. Em que sentido essas coisas são diferentes? Pois é, aquilo que eu estava falando antes, os conectivos vêm depois, nessa abordagem da consequência, os conectivos vêm depois. Mas supondo que houvesse um conectivo de negação muito bem comportado, alguém podia defender que o rechaço é desnecessário como uma atitude separada da acerção, porque ele pode ser internalizado através desse coletivo de negação bem comportado, e, portanto, rechaçar uma certa acerção seria equivalente a acerir a sua negação. Mas isso exige um comprometimento muito grande com o que já está dentro da linguagem. E quando eu falo que eu estudo lógicas sobre linguagens, eu não quero exigir de modo algum que essas linguagens tenham qualquer tipo de conectivo, conjunção, disjunção, implicação, negação, qualquer um que seja ele, ou aqueles que você não tem nome em particular. Eu não quero exigir isso, eu quero poder estudar fragmentos que não contenham esses conectivos. E, nesses casos, fica muito difícil tentar explicar esse outro lado da moeda se eu não tiver como internalizar na linguagem esse flipping, essa passagem para o outro lado. Se eu não tiver uma negação bem comportada, se eu não tiver uma maneira de, dentro da lógica, conseguir explicar um desses conceitos em termos do outro. Então, me parece que o mais simples é considerar que eles são independentes, poderiam ser atitudes primitivas de um certo agente, por exemplo. E, aliás, nesse sentido, eu acho que o próximo passo natural é considerar que essas diferentes atitudes ou atos de fala sejam ortogonais. E esse é o próximo passo, eu gosto de mencionar isso, é um paper que você não falou, não mencionou aí, um paper com... sobre... esqueci como é que se chama agora, Relações de Consequências Bidimensionais. O título do paper eu não vou lembrar agora, é um paper com Carolina Blasio também e com Heinrich Banzing, 2017. E ali a gente considera que, ao invés desses elementos idealizados chamados acerções ou rechaços, que são aparentemente produzidos pela gente, mas que não deveriam poder ser, porque, afinal de contas, não é por acerir algo que eu faço com que aquela coisa seja verdadeira. A gente consegue imaginar que, então, vamos levar a sério as atitudes dos agentes como sendo atitudes dos agentes. E vamos imaginar que a gente está consultando os agentes sobre o que eles pensam acerca de um certo assunto. Isso parece muito com o que está acontecendo hoje em dia, opiniões. As opiniões são importantes, há uma lógica por trás delas, e, ao consultar um agente, ele pode me dizer, portanto, se ele está disposto, se ele tem razões para aceitar um certo conteúdo informacional, ou se ele tem razões para rejeitar. E as razões para rejeitar não precisam ser a negação das razões para aceitar. Podem ser completamente independentes. E aí esse sistema seria um em que a negação, a afirmação da negação não seria equivalente à rejeição. Poderia ser interpretado assim. Mesmo havendo a negação da linguagem, isso podia não acontecer. O que pode agora é que a gente falasse o seguinte, que tem um agente, uma sociedade de agentes, tem razões para aceitar e pode ter razões para não aceitar. Mas, por outro lado, ele pode ter razões para rejeitar, que são independentes dessas, e pode ter razões para não rejeitar. De modo que a não aceitação não necessariamente consista na rejeição, e a não rejeição não necessariamente consista na aceitação. Então, nesses sistemas, a gente tem uma generalização da noção de consequência, dentro da qual faz mais sentido pensar que a gente tem quatro posições, tem dois tipos de premissas, dois tipos de conclusões, se você preferir, e pensar que a gente tem essas atitudes ortogonais. É o próximo passo, de maneira que eu acho que é muito natural, quando a gente pensa que tem um quântum informacional lá fora, e você precisa saber o que as pessoas pensam a respeito dele. Ele exige, ele está lá. O que as pessoas pensam e o que elas fazem, com o que elas pensam. Isso é um trabalho para a lógica. Entendi. Então, quando você está pensando nessa ortogonalidade, às vezes você pode estar querendo modelar algum fenômeno social, por exemplo, como o que está acontecendo agora no mundo, essa briga de opiniões pode ser talvez modelada por sistemas que incorporem o lado afirmativo e negativo das sentenças. Exato. Eu vejo isso como um projeto de epistemologia social. Muito bom. Nesse artigo também, vocês trabalham com uma dualidade que me chamou a atenção, que é entre a compatibilidade, a ideia de compatibilidade, e a ideia de relação de consequência. Como que isso funciona e como que isso poderia ser explicado de modo simples, a partir de valorações, proposicionais, etc. Legal. A ideia de compatibilidade, eu introduzi esse nome porque me pareceu razoável, ela aparece em outros lugares também. Algumas pessoas vão chamar essa compatibilidade entre duas coleções de objetos, duas caixinhas, como transgressões discursivas. Tentar formular essas transgressões ou formular o que a gente chama de posições out of bounds, posições fora de um certo limite. Como é que eu vou explicar isso? Vou começar do mais simples. Você falou de usar a noção de valorações, uma coisa bem simples para tentar explicar. Imagina que a gente representa, usando uma valoração, a gente representa uma acessão usando o verdadeiro. e representa um rechaço usando o falso. Então, nesse caso, eu digo que eu tenho aqui dois conjuntos de enunciados compatíveis. É mais ou menos como se eu tivesse duas caixinhas. Uma caixinha para colocar as coisas verdadeiras, as coisas que eu vou acerir. Uma caixinha para colocar as coisas falsas, aquelas que eu vou rejeitar. E esses conjuntos vão ter que caber dentro dessas caixas. Se esse conjunto cabe dentro das coisas aceridas e esse dentro das coisas rechaçadas, então, eu digo que existe uma certa compatibilidade entre esses dois atos. Eu consigo fazer essas duas coisas. Eu consigo colocar essas coisas aqui dentro dessa caixinha e essas outras dentro dessa outra caixinha. Se eu não conseguir, se houver uma incompatibilidade, por exemplo, eu tento colocar uma coisa dentro de duas caixinhas diferentes, então, a gente tem o que a gente chama de consequência. Então, a noção de consequência pode ser explicada exatamente como sendo o complemento dessa noção de compatibilidade, ou seja, a noção de incompatibilidade. Quando eu não for capaz de colocar um certo enunciado, por exemplo, dentro dessa caixinha e dentro daquela outra, porque simplesmente eu não vou conseguir fazer isso com o mesmo enunciado, então, eu tenho uma daquelas regras básicas que você mencionou de consequência, a regra de reflexividade ou de sobreposição. Um certo objeto não pode ir para dois lugares ao mesmo tempo. Entendi. Isso seria, eu teria alguma relação com a generalização de uma ideia que é bastante comum quando você está aprendendo ali lógica clássica, de que avaliar que uma teoria unido com a negação de uma afirmação qualquer é consistente se somente se a afirmação é consequência da teoria. Teria alguma relação com esse traquejo básico da lógica clássica? Seria uma generalização, uma forma abstrata de colocar esse tipo de coisa? Eu acho que foi muito bem colocado. Isso tem exatamente a ver com um problema chamado SAT, problema de satisfatibilidade em geral. A gente tem uma valoração proposicional e a gente, no problema SAT, o que a gente precisa é tentar descobrir se consegue colocar todas aquelas coisas que nos foram dadas dentro de uma caixinha só. A caixinha das coisas que vão ser satisfeitas. E se eu tiver duas caixinhas diferentes? Uma generalização natural do problema SAT é essa. Será que eu consigo colocar essas coisas dentro da caixinha 1 e essas coisas na caixinha 2? Não tem a caixinha 1 sendo a caixinha das coisas a serem asseridas e a outra a serem rechaçadas? Ou das coisas boas e as coisas ruins, as coisas azuis e as coisas não azuis? Será que eu posso ter mais caixinhas? Então essa generalização natural da ideia de satisfatibilidade está por detrás da ideia de construir modelos ou, se você preferir, contra modelos que vão mostrar justamente se um certo conjunto é consistente ou não. e quando há um contra modelo a gente diz que um certo conjunto de fórmulas não é consequência de um outro conjunto de fórmulas porque há um modelo ou um contra modelo que permite com que a gente aceite todas as coisas que nos foram dadas sem que por isso seja obrigado também a aceitar ou sendo possível rejeitar um certo conjunto de conclusões que a gente gostaria de extrair a partir daí. então a consequência pode ser explicada como ausência de contra modelos a noção de compatibilidade coleta modelos coleta aquilo que a gente tem através do procedimento de satisfatibilidade e a noção de consequência é o complemento disso quando nenhum há contra modelos entendi então isso dá uma boa ideia inclusive de como que funciona o processo de trabalhar com lógica no sentido abstrato pegar alguma coisa concreta que acontece por exemplo em algum sistema particular que a gente conhece e tentar entender quais são as talvez as nuances fundamentais disso e tentar explorar alternativas posso falar dar um exemplo bem pensa em modos pôneis quando a gente tem modos pôneis a gente tem uma coisa do tipo A implica B A logo B como que eu vou ler modos pôneis eu posso pensar em modos pôneis como sendo uma regra que me diz o seguinte olha não é o caso que eu possa acerir A implica B acerir A e ao mesmo tempo rejeitar B ou rechaçar B não é o caso que eu possa fazer isso então é incompatível pensar que o A e o A implica B vão para dentro da caixinha das coisas aceridas e o B para a caixinha das coisas rechaçadas mas tem outras formas de ler eu posso pensar também que de fato se se eu preferir ler como se então né se eu acerir A implica B e se eu acerir A então eu também tenho que acerir B mas olha não tem nada que me comprometa com isso eu também podia ler de forma contrapositiva se eu acerir A implica B e rechaçar B então eu tenho que rechaçar A o que que diferencia modos pôneis de modos tolens na metalinguagem a ideia de que eu possa colocar coisas dentro de uma caixinha ou da outra não tem nada em princípio que me obriga a ter uma leitura específica sobre uma uma conjectura como essa né e eu posso ler de forma diferente mas posso pensar que olha então se eu se eu acerir A e rechaçar B então eu não posso acerir A implica B nesse caso explica por que que na tabela da implicação não tem um naquele lugar tem um zero naquele lugar né em que o A é verdadeiro e o B é falso é isso tem a ver até com um modo como até nos vídeos de lógica eu tento fazer as tabelas de verdade todas as tabelas de verdade quando eu quando eu vou enunciar eu sempre tento lembrar e dizer isso a partir do qual é o valor que acontece menos então vamos vamos primeiro procurar onde ele acontece né por exemplo a implicação aonde a implicação falha se você afirma o antecedente e rejeita consequente esse é o caso em que falha e aí você monta a tabela de verdade a partir dos casos que menos acontecem né o que não seria digamos assim um modo como tradicionalmente você definiria você fala não ele é verdade nesse 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 caso então esse modo de pensar é equivalente mas ele é digamos assim mais eficiente pela memória né algo assim a implicação certamente é muito mais fácil lembrar quando ela falha do que quando ela é verdadeira né exatamente é isso que quer dizer então quando você está ensinando você até pensa ao contrário né não é que em geral você coloca as condições de ser verdadeiro mas no caso da implicação é muito mais fácil quando você está trabalhando com as tabelas de verdade pensar em qual é o caso que é falso é o caso em que o antecedente é verdadeiro a maneira como eu apresento isso é dizer que nesse caso a implicação não pode ser verdadeira isso faz uma diferença pra mim porque se não ser verdadeiro não é a mesma coisa de ser falso então a gente não vai conseguir a mesma tabela então eu começo com uma tabela não determinística e eu vou determinizando a tabela pela adição de axiomas ou de regras então eu retiro a possibilidade da implicação ser verdadeira nesse caso em que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso assim retirando se houver só duas possibilidades só sobrou a outra né que é que a implicação tem que ser falsa só pra dar mais um exemplo do que compatibilidade é legal antes de você perguntar outra coisa eu acho que fica muito mais fácil entender a própria noção de consequência usando compatibilidade você consegue olhar pra aqueles axiomas usuais de consequência que você mencionou e consegue ver que eles formulam na metalinguagem princípios lógicos o axioma chamado de reflexividade ou de sobreposição ele é um axioma que muito claramente formula o princípio da não contradição de maneira pura sem falar de negação ele diz que não pode ser o caso que você assira e rechace uma mesma forma então em termos de compatibilidade ele diz exatamente que não é compatível fazer uma certa coisa que é essa né colocar essa mesma forma em dois lugares diferentes enquanto que o axioma do corte ou transitividade ele formula a ideia da metalinguagem de que cada objeto cada enunciado que você pegar vai ter que ir pra uma dessas duas caixinhas então ele formula uma versão pura do princípio do terceiro excluído do ponto de vista filosófico também é interessante que você consegue entender por que que a noção de consequência tem os axiomas que tem e ainda tem mais tem os axiomas de monotonicidade por exemplo que vai explicar como é que essa a consequência depende do contexto e como é que a gente pode preservar você colocou as coisas dentro da caixinha se você tirar algumas delas as outras podem continuar lá podem a noção de compatibilidade diz que continua sendo compatível depois que você tira algumas coisas de dentro exatamente muito bom muito obrigado então vamos vou adiantar porque tem um tema que me interessou bastante quando eu vi tem até relação com algumas coisas que eu já pensei isso pode deixar pra outro momento mas vocês fazem um comentário sobre a ideia de antiteoremas e apesar da lógica clássica e o intuicionismo a lógica intuicionista serem radicalmente diferentes em relação àquilo que afirmam e aquilo que consideram justificável no sentido filosófico ambas concordam sobre os seus antiteoremas o que seriam esses antiteoremas e como que seria possível que esses dois sistemas lógicos tão distintos possam ter os mesmos antiteoremas concordem de modo tão significativo sobre esse aspecto excelente pergunta eu vou tentar separar então essa terminologia aqui quando eu falar de teoremas e antiteoremas eu estou falando de alguma forma de sistema inferencial falando de uma abordagem através da teoria das demonstrações quando eu falar de por outro lado tautologias ao invés de teoremas e antilogias ou contradições já no caso clássico ao invés de antiteoremas eu estou na semântica falando de semântica formal e quando eu quiser falar de lógica em abstrato eu vou falar de teses ao invés de teoremas ou tautologias e antíteses ao invés de antiteoremas ou antilogias talvez isso ajude a gente a tentar entender o que está acontecendo a gente não tem só duas posições com relação a uma certa fórmula não é que uma fórmula é sempre verdadeira ou que ela é sempre falsa a gente tem as contingências no meio do caminho assim como também as pessoas não estão sempre respondendo que sim ou respondendo que não sempre falando a verdade sempre falando a mentira às vezes a gente está no meio do caminho às vezes mentem o problema das pessoas é que às vezes elas falam a verdade às vezes mentem até mesmo na matemática às vezes algo não segue nem segue a afirmação nem a negação existem os fenômenos mas se a gente pensar em termos de tautologias que é mais fácil vamos pensar em tabelas de verdade pensa no caso trivalente muita gente conhece por exemplo a lógica LP logic of paradox do Graham Priest proposta antes pelo Forencio a senha uma lógica um pouco uma lógica um pouco mais antiga que isso ela é muito simples ela tem as mesmas sabelas de uma outra lógica chamada lógica de Cleaning só que ela tem só um valor não designado em vez de ter um valor designado então a diferença é que na lógica do paradoxo a gente pode ter teoremas quais teoremas nessa lógica a gente tem sobre a linguagem da conjunção de junção e negação é muito fácil ver realmente é bastante simples que essa lógica nessa linguagem tem exatamente os mesmos teoremas da lógica clássica mas ela não é uma lógica clássica porque em termos de inferência ela falha a explosão ela é uma lógica paraconstante então como é que pode uma lógica ter os mesmos teoremas da lógica clássica mas não ter as mesmas inferências não ter a mesma noção de consequência da lógica clássica bom, aí vem aquela coisa a gente estava pensando em teoremas a gente está pensando como se a gente estivesse trabalhando com pontos a gente está num universo zero dimensional quando a gente começa a pensar nas linhas a gente começa a ver as diferenças que elas podem as retas podem ou não passar por um certo ponto ou por dois pontos dados então curiosamente quando foi apontado que essa lógica tem as mesmas as mesmas tautologias e portanto os mesmos teoremas ou mesmas teses da lógica clássica as pessoas ficaram muito impressionadas e falaram então essa lógica é ótima é muito legal não perdi nada porque estão lá os teoremas e ao mesmo tempo milagrosamente ela é não explosiva olha que legal mas curiosamente olha só ninguém tinha pensado numa lógica muito mais antiga já era conhecida desde a década de 50 a lógica do Klein que tem os mesmos antiteoremas da lógica clássica ela é dual a lógica LP e justamente ela discorda da lógica clássica com relação aos teoremas mas ela tem os mesmos antiteoremas ou antilogias da lógica clássica e esse é o fenômeno exatamente os antiteoremas pronto então se você pensar nos teoremas que são semanticamente as tautologias são aquelas fórmulas que nunca podem ser falsas e os antiteoremas correspondem às antilogias que são aquelas fórmulas que nunca podem ser verdadeiras então se você tiver um motivo para colocar axiomas dentro da sua teoria que são aquelas verdades auto-evidentes uma outra pessoa pode ter motivo para colocar as suas falsidades auto-evidentes também dentro da teoria dele se foi isso que interessa a ele tratar e por falta de interesse de tratar nisso e pensando sempre a noção de consequência de forma enviesada como se ela preservasse verdade assim por diante as pessoas olharam para a lógica do Kleene por exemplo e falaram olha ela não tem nenhum teorema que coisa curiosa mas ela tem um monte de inferências e todas são as mesmas da lógica clássica tudo que você espera da conjunção da disjunção ela tem mas não tem nenhum teorema porque não tinha linguagem suficiente para escrever esses teoremas e ninguém parou para pensar mas ela tem os mesmos anti-teoremas ou anti-elogias ou fórmulas que nunca podem ser verdadeiras que a lógica clássica então pensem na lógica LP A ou não A é um teorema é um teorema clássico e é um teorema de LP na lógica K3 A e não A é um anti-teorema tanto clássico quanto de K3 nunca pode ser verdadeiro ok então na lógica intucionista que você mencionou acontece o mesmo fenômeno e eu não dei a explicação direta porque se for explicar por causa da lógica intucionista eu posso explicar de maneira demasiado simples quer dizer por que a lógica intucionista tem as mesmas os mesmos anti-teoremas da lógica clássica porque a lógica intucionista demonstra as mesmas fórmulas negadas que a lógica clássica e a negação intucionista faz esse papel de passar de fazer a transição e poder permitir que a gente fale sobre a falsidade de uma certa sentença então desse ponto de vista a lógica intucionista como ela tem essa preocupação só também só para um lado de preservação da verdade ou preservação da construtividade ela tem apenas uma direção para a noção de consequência a gente entende muito bem o que acontece em termos dos teoremas e se impressiona muito com o fato de que ela não tem os mesmos teoremas da lógica clássica mas eu posso pensar também e a noção de preservação para não para verificação para verificabilidade que caracteriza a lógica intucionista mas para a refutabilidade a noção de refutabilidade intucionista de que maneira que ela funciona ela vai funcionar para o outro lado ela vai ter uma noção de consequência subjacente que vai digamos não da esquerda para a direita mas da direita para a esquerda então o fato de que nós não entendemos que não temos uma boa intuição justamente sobre essa segunda noção essa segunda consequência que poderia estar associada à lógica intucionista mostra primeiro que ela é enviesada e segundo que a gente não compreende bem qual é a noção intucionista de refutação e baseada nessa ideia é a gente não se pensa sobre isso mas no entanto em ciência a gente não precisa de falar de refutação para poder falar de teorias a verificabilidade de uma teoria em princípio é menos interessante do que a sua refutabilidade para caracterizar uma teoria como sendo científica então a lógica intucionista que parece ser construtiva e muito bacana para poder falar dessas coisas ela peca nesse sentido de não olhar para essa outra noção de consequência que poderia estar associada a ela que não tem a ver com a verificabilidade mas que tem a ver com a refutabilidade algumas pessoas pensaram nisso isso é uma coisa nova o David Nelson pensou nisso na década de 50 e já tentou propor uma lógica naquela época que tratasse também a outra direção de igual maneira e que pensasse também na noção de refutabilidade internalizar essa noção e daí surgiram muitos estudos que hoje em dia ainda são feitos sobre lógicas bi-intuicionistas lógica dois-intuicionistas que são lógicas que também tratam a outra direção a construtividade numa certa direção e a construtividade na outra direção a direção da refutabilidade entendi a ideia de que os antiteoremas são os mesmos tem a ver com o teorema de Glivenko também você poderia dizer que a dupla negação tudo que prova ser a dupla negação no intuicionismo tudo que se prova na lógica clássica se prova dupla negação no intuicionismo e portanto como a dupla negação na lógica clássica é equivalente à afirmação então quer dizer que as três negações se eu rechaço é rejeição de uma forma vai ter que ser equivalente nos dois sistemas e é por isso que tem aquele fenômeno que eu acabei de mencionar o teorema de Glivenko ajuda a demonstrar esse resultado se eu tenho uma fórmula da forma não há essa fórmula é um teorema clássico se somente ser um teorema do intuicionista na linguagem usual da lógica clássica do intuicionista um antiteorema ou um teorema se é teorema se a negação de A a negação de A é um teorema clássico se somente se é um teorema intuicionista ah sim sim exatamente ou seja a lógica intuicionista acaba não falando diretamente sobre os antiteoremas mas consegue falar deles nesse sentido e dizer que as duas lógicas concordam com relação aos antiteoremas porque os antiteoremas são exatamente as fórmulas que podem ser colocadas da forma não há na lógica clássica os antiteoremas clássicos tem essa forma e o resultado do Gluven permite demonstrar que os intuicionistas são os mesmos exatamente é muito bom muito bom e essa atenção aos antiteoremas aquilo que é rechaçado é uma forma muito interessante e se conecta com tudo isso que a gente está falando aqui dessas duas dimensões da afirmação o lado afirmativo e o lado negativo tem umas pessoas que já estão preocupadas com isso há muito tempo eu queria mencionar tem um livro do Haskell Curry Foundations Mathematical Logic que ele justamente faz uma teoria geral em que ele pensa o tempo inteiro que uma coisa que acontece de uma certa maneira pode ser dualizada e que eu possa trabalhar com axiomas e anti-axiomas e que eles vão interagir entre si exatamente como naquele exemplo do Modus Pones que eu dei para você posso ter um axioma da forma implicativa e posso ter um anti-axioma que é o consequente do primeiro axioma dessas duas coisas juntas eu vou poder concluir que eu devo rechaçar o antecedente muito bom se eu acerir uma implicação rechaçar o seu consequente eu preciso rechaçar o antecedente o João Marcos também tem mais um um artigo muito interessante que a gente conversou sobre previamente que é o Combining Fragments Classical Logic When Are Interaction Principles Needed você junto com o Sérgio Marcelino e o Carlos Caleiro investigam a relação de consequência para fragmentos da lógica clássica né pedaços né coisas menores vocês estudam as condições para a combinação entre esses tipos de fragmentos e primeiro o que se quer dizer com a combinação entre lógicas o que que é esse fenômeno de combinar mais de uma lógica e além disso no título vocês perguntam quando em português no caso quando princípios de iteração interação são precisos são necessários como vocês respondem a isso que tipo de exemplos vocês conseguiram elaborar com esse trabalho legal é o tema da combinação entre lógicas ele tem uma mística em volta dele que as pessoas pensam que ele às vezes é muito complicado mas é extremamente simples então lembra lógica tem um conjunto de anunciados e tem uma noção de consequência associada pelo menos né se a gente vai combinar duas lógicas então a gente tem que combinar dois conjuntos de anunciados tem que combinar duas relações de consequência associadas então de maneira muito simples imagina que os seus anunciados foram construídos usando uma certa linguagem então certos conectivos e aí imagina que você tem outros anunciados usando outros conectivos você quer agora construir uma lógica que tenha todos esses conectivos juntos então o que que é a fibrilação dessas duas lógicas ou a combinação de duas lógicas é simplesmente a menor lógica que contém as outras duas estendendo-as conservativamente ou seja tudo aquilo que na linguagem restrita a linguagem dessa lógica eu quiser demonstrar na lógica combinada vão ser as mesmas coisas não demonstro nada mais naquela linguagem original se eu demonstrar alguma coisa vai ser envolvendo essa linguagem a linguagem da outra lógica entendi elas tem que conservar tudo na linguagem original de cada uma das cada uma delas quero e é claro que pode haver muitas aí em cima que vão fazer isso então eu quero falar da menor lógica que consegue fazer isso para as duas que foram dadas como sempre existe a menor sempre existe pode ser que ela seja trivial pode ser que ela tenha tudo dentro dela mas sempre haverá alguma e uma preocupação razoável que as pessoas tinham justamente era tentar evitar duas coisas primeiro que essa combinação resultasse trivial e para resultar trivial eu vou ter que fazer algumas interações entre as linguagens porque elas vão ter que começar a demonstrar coisas uma sobre a outra e segundo que houvesse uma coisa chamada colapso de conectivos que é o colocar uma lógica que tem lá uma certa implicação uma outra lógica que tem uma outra implicação digamos implicação clássica com implicação intucionista juntas acabassem virando a mesma acabassem na lógica combinada virando uma só entendi mas a pergunta que eu falei é que existe não é de que existe alguma que combina as duas mas alguma menor que às vezes tem esse problema pois então precisa ser a menor existe a menor há uma caracterização categórica para isso é um objeto universal uma certa categoria de lógica e vai funcionar exatamente como uma conjunção vai ser o menor no sentido de que em termos de inclusão da inclusão das noções de consequência correspondentes as outras que fizerem a mesma coisa que combinarem as duas linguagens também vão conter aquela outra vão ser super lógicas daquela lógica então existe sempre uma menor mas essa menor pode ser muito grande ela pode ter coisas demais lá dentro só para mencionar o procedimento para conseguir juntar duas lógicas é extremamente simples do ponto de vista axiomático se eu pensar com axiomatizações rilbertianas uma lista de axiomas que a gente pode pensar depois que vai acontecer com anti-axiomas mas se tiver uma lista de axiomas uma lista de axiomas caracterizando a lógica 1 e a lógica 2 é muito fácil ver que a menor lógica que combina essas duas que estende conserva ativamente essas duas é dada exatamente juntando os axiomas só simplesmente juntando todos os axiomas todos os axiomas e regras coloca tudo só que agora você permite que na linguagem você possa construir por exemplo um enunciado que tem conectivos das duas pode estar um dentro da outra dentro da outra dentro da outra pode ter uma fórmula super complicada envolvendo um conectivo 1 que dentro tem um conectivo 2 que dentro tem um conectivo 1 e assim por diante mas a semântica disso é muito complicada isso é que é interessante deu muito deu muito samba samba português principalmente porque muita coisa foi desenvolvida pelo grupo em Lisboa essa semântica muito complicada só agora está sendo bem entendida usando semânticas ondateminísticas usando uma maquinaria um pouco mais envolvida mas do ponto de vista da teoria das demonstrações dos sistemas dedutivos associados é extremamente simples é só colocar junto aí acontece o seguinte as pessoas que não gostam desses sistemas axiomáticos querem colocar junto outros tipos de sistemas dedutivos digamos cálculos de Gensin por exemplo ou querem colocar juntos semântica matrizes pega aqui uma tabela de verdade coloca junto com outra tabela de verdade e fala essa é a combinação das duas lógicas ocorre um fenômeno terrível quando as pessoas fazem isso que é o surgimento dessas interações indevidas um exemplo muito fácil de como é que isso acontece são artefatos são coisas artificiais que surgem porque a maquinaria envolvida traz novidades por exemplo é como se eu estivesse tentando pintar com um pincel para tentar descobrir o que é a combinação do ciano com o amarelo só que o meu o meu pincel está sujo de magenta quando eu coloco as três coisas juntas sai preto e eu faço uma teoria sobre o ciano e o amarelo combinados darem preto mas isso é falso porque meu pincel estava sujo ok? então um pouco disso acontece quando a gente trabalha com cálculo de guentzen ou quando a gente trabalha com matrizes porque algumas interações aparecem do nada exemplo simples semântico mesmo você pode fazer a mesma coisa em cálculo de guentzen mas pensa que você tem a tabela de verdade da conjunção a tabela de verdade da disjunção ou se você preferir as regras de guentzen para conjunção as regras de guentzen para disjunção as duas tabelas juntas ou coloca as regras de guentzen todas juntas o que vai acontecer? você vai ter algumas coisas novas que vão surgir nessa linguagem combinada você vai ter por exemplo propriedades de absorção da conjunção e da disjunção você vai ter distributividade da conjunção sobre a disjunção essas coisas vão aparecer automaticamente é só você fazer a conta usando as tabelas usando o cálculo de guentzen você vai conseguir demonstrar essas coisas nessa linguagem combinada no entanto também é fácil ver que se eu pegar os axiomas rilbertianos para conjunção e para disjunção e colocá-los juntos essa lógica que eu disse que é a menor delas que contém as consequências combinadas a menor dessas lógicas não não demonstra absorção não demonstra distributividade aí você fala mas que fenômeno estranho então essa lógica é muito ruim eu acho que não acho que é o contrário a gente pensa na conjunção como sendo metade de um reticulado um semirreticulado a disjunção também quando você coloca as duas coisas juntos você tem um reticulado esse reticulado tem que ser distributivo a gente sabe que não reticulados não distributivos existem então a combinação a menor lógica que combina a lógica da conjunção com a lógica da disjunção também não precisa ser uma lógica distributiva acontece que a semântica da lógica distributiva é muito mais difícil do que a semântica da lógica distributiva que só coloca as tabelas juntas só coloca os cálculos gigantes tem juntos é o que parece pelo que eu estou entendendo é que as regras as regras elas elas adicionam complicação na combinação enquanto axiomas são menos problemáticos pensar nas lógicas a partir de poucas regras com muitos axiomas é melhor na hora de combinar as lógicas do que você ter muitas regras e poucos axiomas na verdade quando a gente tem um cálculo de Gens a gente tem duas regras enfiadas dentro da mesma as pessoas não se dão conta mas numa regra a la Gens tem duas coisas acontecendo simultaneamente tem uma coisa acontecendo com o conectivo principal e os componentes daquela fórmula e tem outra coisa acontecendo com os contextos essas duas regras são colocadas juntas e elas se misturam os contextos junto com os conectivos se misturam para dar origem a monstros nascem coisas ali desesperadas entendi e no trabalho específico que vocês trabalham com fragmentos de lógica clássica se eu entendo bem a ideia de que se você toma uma lógica de partida uma lógica clássica você toma fragmentos dela então quando você combinar esses fragmentos no máximo vai dar a lógica clássica então esse tipo de trabalho me faz lembrar um fenômeno topológico de cobertura de quais são os conjuntos maximais vocês trabalharam com esse tipo de fenômeno pensaram sobre ele um pouco um pouco mas nesse paper não esse paper a gente faz uma coisa bem mais simples que é assim uma bobagem imagina é dado um caso clássico todo mundo conhece todo mundo conhece muito bem a gente pensa no reticulado de post que tem todos os clones possíveis todas as as sublógicas da lógica clássica selecionando só parte dos conectivos nem todas essas lógicas são funcionalmente completas a lógica clássica é o topo desse reticulado mas imagina o que acontece se eu pegar uma coisa qualquer uma coleção de conectivos com as suas tabelas booleanas com a sua caracterização usual com a axiomatização dada pelo Rautenberg e a gente quebra em duas partes pega alguns conectivos vai pra cá alguns conectivos vão pra cá e agora vamos fazer a combinação do jeito que eu tinha falado será que se eu colocar eles de novo juntos axiomatizando esta lógica e esta lógica separadamente e colocando os axiomas juntos eu vou conseguir a lógica original no exemplo que eu dei tem lá a lógica da conjunção e da disjunção quebra em duas partes tem a lógica da conjunção aqui a lógica da disjunção aqui as duas juntas me dão a lógica da conjunção e da disjunção não porque a lógica da conjunção e da disjunção clássica tem distributividade então tem uma interação aí interação entre os conectivos que nasce não da combinação mas do desejo de que eles dois vivam juntos num fragmento da lógica clássica desejo que eles se comportem de uma forma clássica separadamente sim juntos não e a gente tentou estudar em que circunstâncias que a gente consegue quebrar um fragmento qualquer da lógica clássica em dois pedaços colocá-los de volta juntos e obter o fragmento original daquele com o qual a gente começou e descobrimos que as condições para isso acontecer são limitadíssimas limitadíssimas e isso ajuda a explicar vários fenômenos como por exemplo do colapso a gente pode pensar que o fragmento que tem só a implicação ele tem duas implicações só que elas são idênticas você quebra em duas e aí você tenta colocá-la junto de novo e aí duas cópias da implicação clássica colapsam na lógica combinada e a gente descobriu que não não colapsam existem lógicas combinadas a lógica combinada a menor lógica obtida pela combinação de duas cópias a lógica clássica não é a lógica que tem uma única implicação a implicação clássica é uma outra lógica e são pouquíssimas são pouquíssimas as situações em que a gente consegue recuperar a lógica original e portanto a gente precisa de um método para poder pensar em como recuperar essa lógica original acrescentando interações que são necessárias para que esses fragmentos possam dialogar quando você separa dois conectivos por exemplo aí você vai ver quais são os fragmentos o menor fragmento que contém um menor que contém o outro isso gera uma lógica e você combina junta essas duas coisas ou você junta esses dois a axiomatização digamos de cada um deles a partir de um sistema que estende os dois para fazer ele chegar na lógica clássica você tem que adicionar regras de como eles interagem não basta usar a descrição separada de cada um deles então tem algo que se perde quando você só olha para conjunção ou só olha para disjunção não é isso? seria isso é isso mesmo a gente demonstrou um resultado geral sobre em quais situações que a gente consegue recuperar a lógica original exatamente um si somente si em que situações a gente recupera a lógica original a partir de dois fragmentos desta lógica pela combinação ela é recuperada como a mínima lógica que estende os seus fragmentos e são limitadíssimas as condições em que isso acontece para recuperar a partir de dois fragmentos só se elas forem muito, muito complicadas já quase clássicas algo assim as condições para recuperar são muito poucas eu fui olhar para a terceira porque eu nem me lembrava dela as duas primeiras são simples uma dessas lógicas está dentro do clone que contém só o top ou seja basicamente a lógica do top ou qualquer coisa menor que isso uma dessas lógicas só tem conectivos que a gente chama de pouco significativos conectivos que generalizam a conjunção que é a projeção conjunção que a gente chama ou o bottom desculpa ambas ambas são fragmentos da conjunção de junção e bottom ou esse é o terceiro que eu tinha esquecido uma delas é um fragmento da bimplicação são coisas que são definidas a partir da bimplicação clássica e a outra só contém como conectivo unário além de conectivos que são top ou bottom é super estranha essa condição e aí mostra por exemplo que eu posso combinar a bimplicação clássica com o bottom clássico e o resultado vai ser a lógica da bimplicação com bottom que não é funcionalmente completa eu consigo ver o resultado por exemplo de dado essas condições mostrar que eles somam e dão o clássico mas eu imagino que o contrário deve ser complicado que você falou que é um sim somente sim mostrar que somente esses casos são os casos que dão que geram a lógica desse trabalho esse trabalho que você mencionou uma parte dele é mostrar que a gente vai se separando todos os casos são infinitos casos a considerar a gente vai ter que quebrar aquele reticulado do posto para olhar para todos os casos e ver que eles caem todos dentro de um desses três muito bom então vamos agora eu vou partir agora para a última pergunta está sendo muito boa essa conversa estou aprendendo bastante por fim então eu gostaria de perguntar sobre um conceito que você publicou em um artigo bem recente o artigo chama Proof Search on Bilateralist Judgments over Non-Deterministic Semantics vocês introduzem uma noção interessante de valor designado e antidesignado como funcionam como que funcionam ou operam esses valores antidesignados e o que que vocês conseguiram descrever com esse conceito qual que é a diferença desse trabalho em falar de designação e antidesignação e falar por exemplo no que a gente começou falando sobre a afirmação e a negação eles têm uma conexão e qual que seria a diferença tem uma conexão e vão na direção daquele paper que eu mencionei eu olhei o título aqui não estava lembrando An Inferentially Many-Valued Two-Dimensional Notion of Entenement que é com a Carolina e com o Heinrich Fanzler todos esses tudo isso que a gente está mencionando vai estar aqui na descrição do vídeo ótimo obrigado então nesse que você está mencionando é um paper muito recente com o Sérgio Marcelino e com o Vitor Greatti a gente trabalha com a busca por derivações a gente tem sistemas hibertianos analíticos que permitem trabalhar com lógicas com um certo tipo de semântica esse que você mencionou que tem dois conjuntos distinguidos de valores então a semântica matricial usual ela é baseada num conjunto de valores de verdade e de um subconjunto distinguido que a gente pode pensar como conjunto das coisas que são dos valores que correspondem a acerção ou aceitação e a ideia aqui vem desse outro paper que eu estava mencionando onde a gente trabalhou com essa noção bidimensional de acarretamento de entailment para poder fazer uma generalização da tese do Súscu só lembrar o que é isso a tese do Súscu é um resultado muito geral que a gente trabalhou em tornar mais algorítmico que diz que qualquer lógica Tarskiana daquelas que a gente estava mencionando no começo aqui no fundo são lógicas bivalentes são lógicas que só tem dois valores lógicos embora a sua semântica possa ter um número arbitrário de valores de valores algébricos vamos dizer assim é assim que chamava o Súscu chamava no fundo o fato de ter esses só dois lados para a noção de consequência tem ali introduz uma sombra de bivalência e a gente generalizou esse resultado dizendo assim o que acontece agora se eu retirar algum dos axiomas do Tarsk se eu retirar o axioma de reflexividade o axioma do corte o que vai acontecer a gente mostrou que deixando a monotonicidade lá retirando um desses axiomas a gente passa a justificar uma divisão diferente da matriz lógica dos valores lógicos eles passam a ser distinguíveis em três ou até quatro classes e o fato da gente usar dois conjuntos permite que a gente explique essas quatro classes e usando essas quatro classes a gente consegue falar daquela noção de consequência bidimensional que eu tinha mencionado antes que generaliza a ideia de acerções e de rechaços para aceitação não aceitação rejeição e não rejeição e isso caracteriza por exemplo retirar algum axioma da noção de consequência de Tarsk você lembra qual é exatamente? depende se você retirar fizeram mais de um é fizemos todas as possibilidades na verdade deixamos só a monotonicidade e retiramos ou a reflexividade ou o corte ou os dois e retirando ambos a gente tem uma noção de consequência que é quatro valorada tem quatro valores lógicos generalizando a ideia do susto de que só há dois valores lógicos se eu retirar só um dos dois axiomas eu vou ter três valores lógicos e eu consigo explicar três ou quatro valores usando dois conjuntos de valores distinguidos eu posso dizer que alguma coisa está na interseção desses conjuntos ou alguma coisa não está nenhum nem no outro e explicar assim gluts como sendo aquelas coisas que estão na interseção e gaps como sendo aquelas coisas que não estão nenhum nem no outro então isso generaliza a ideia de consequência em vários sentidos eu posso conseguir ver vários aspectos da noção de consequência que seja a preservação da verdade a preservação da falsidade a preservação da aceitação da não rejeição tem várias coisas que eu posso pensar aqui como sendo igualmente interessante do ponto de vista lógico e com esse trabalho a gente consegue dar conta de semânticas não determinísticas multivaloradas e acredito eu contribuir para entender melhor o conceito de consequência associado a essas duas voltando lá para o começo sempre a noção de consequência que a gente está tentando entender e entre alguns resultados que a gente consegue fazer que não conseguia de outra maneira ou não conseguiria de outra maneira é que ao permitir que a gente possa colocar lógicas ou possa pensar em lógicas como tendo axiomas e anti-axiomas ou como tendo agora quatro classes de coisas a gente consegue por exemplo axiomatizar uma certa lógica finitamente que não seria axiomatizada finitamente se eu não tivesse essas classes então por exemplo é muito fácil encontrar ilustrações de lógicas que com anti-axiomas podem ser axiomatizadas finitamente mas só com axiomas precisam de infinitos axiomas e agora a gente está trabalhando nisso recentemente tem um exemplo bacana de uma lógica que não dá para formular finitamente nem usando axiomas e anti-axiomas mas se eu for para esse ambiente bidimensional que a gente está mencionando aqui desse paper a gente consegue axiomatizá-lo finitamente de maneira muito simples usando essa receita que a gente apresenta no paper muito legal até porque o poder de um anti-axioma ele tem uma ele tem uma característica infinitária de todas as formas que você poderia pensar e tentar demonstrar não será válido ele tem esse caráter e às vezes é isso que a gente quer às vezes é isso que a gente quer olha o quão fácil seria resolver o problema da consistência da aritmética se eu pudesse simplesmente dizer zero é diferente de um se zero foi igual a um tudo correu mal mas se eu disser explicitamente que eles são diferentes colocar isso como anti-axioma que é um que é um rejeição porque você prova que é diferente o problema é você não prova que eles são iguais se você puder se você puder colocar isso como primitivo então as coisas que são consequência dessa dessa acerção primitiva dessa na verdade um rechaço as coisas que seriam consequências daí vão ter que estar lá também a gente começa a crescer a nossa teoria para os dois lados esse exemplo da aritmética ele é muito bom porque ele dá mostra digamos assim como que é forte fazer essa essa afirmação do rechaço tem os axiomas da aritmética e tem o anti-axioma aqui que é dizer que não é consequência isso e só a partir disso você já tem a consistência e as pessoas querem fazer isso imagina quem trabalha com teoria dos corpos por exemplo tem dificuldade às vezes dizer que aquilo é uma teoria algébrica simplesmente porque tem uma coisa ali que não é uma equação que é zero diferente de um mas poxa por que que atrapalha tanto assim por que que temos que trabalhar com estruturas que são formuladas somente a partir de equações então tem um outro trabalho meu com o Guilherme Badia não vou lembrar o título aqui agora também a gente pode colocar depois aí embaixo que a gente mostra como caracterizar estruturas que são dadas não apenas por equações mas também por antiequações justamente da mesma maneira que antes ou por disjunções de equações que são coisas que não cabem dentro de teorias algébricas usuais a gente generaliza com isso o resultado do Birkhoff o teorema HSP para teorias que contêm equações antiequações disjunções de equações o dual dessas disjunções com antiequações e assim por diante muito legal essa ideia de adicionar como uma forma de adicionar essas dimensões como uma forma de você conseguir expressar de aumentar sua expressividade né exato exato a minha intenção eu acho que eu posso terminar com isso se você me permitir com essa analogia a gente tentar conseguir fazer um passo além a ideia de acrescentar dimensões é muito simples geometricamente falando a gente pensa que se eu tiver focado em teoremas é como se eu tivesse focado em pontos eu estou no caso zero dimensional a lógica tasquiana ou a lógica generalizada tasquiana lá ela foca em transformar aquilo numa coisa unidimensional agora a gente tem a noção de consequência tem coisas que estão à esquerda coisas que estão à direita a noção de consequência é unidimensional né e o que vai acontecer se eu quiser fazer mais um passo então essa é a nossa ideia quando a gente vai para duas dimensões é poder chegar finalmente a flatland né é poder finalmente chegar ao plano e conseguir entender que ali dentro do plano eu posso olhar para vários aspectos unidimensionais e portanto dentro dessas duas dimensões eu posso falar em várias lógicas daquela antiga eu posso recuperar aquelas lógicas anteriores em particular para essas matrizes com dois conjuntos distinguidos eu recupero a outra matriz dizendo que os dois conjuntos são o mesmo é só identificá-los é uma generalização muito natural não sei se você vai se lembrar ou se você conhece no flatland que eu estava mencionando do Edwin Abbott tem uma história interessante que as pessoas estão vivendo num mundo com duas dimensões e de repente elas veem um ponto que aparece ali o ponto vai crescendo vai virando uma circunferência até chegar num tamanho grande e depois vai diminuindo outra vez até virar um ponto e desaparecer e eles não sabem o que aconteceu e a explicação é simples em termos da dinâmica em termos da passagem de tempo que eles foram atravessados por uma esfera então para eles compreenderem três dimensões eles explicam que três dimensões são a forma como um ponto vira uma circunferência seguindo uma certa razão trigonométrica de expansão e torna-se um ponto outra vez e a mesma coisa acontece conosco aqui parece que a gente está querendo explicar usando a noção de consequência tarskiana algo que é muito mais amplo que inclui muito mais tipos de possibilidades de asserções de atos de fala usando sempre uma única dimensão e considerando sempre uma única propriedade como sendo de interesse então a minha intenção em tentar acrescentar uma nova propriedade acrescentar um novo filtro as matrizes lógicas acrescentar o rechaço como sendo primitivo acrescentar antiaxiomas e olhar para o lado escuro da lua é a ideia de que a gente possa explicar possa finalmente viver nesse mundo com mais dimensões ou explicar essas dimensões com mais facilidade hoje a gente está preso em uma dimensão e eu estou tentando agora sugerir como é que a gente pode ir para Flatland Sphereland e além muito obrigado muito boa entrevista a gente agradece muito pela sua disponibilidade todos os links dos artigos que ele mencionou estarão aqui embaixo muito obrigado João eu agradeço muito obrigado Alfredo muito obrigado Adfinito Obrigado